Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto e nesse episódio vou falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais dando continuidade toda aquela linha já são mais de 30 programas exclusivos para quadrinhos que eu pego vários quadrinhos nacionais e faço uma resenha e entra agora em fevereiro porque dia 30 de janeiro é o dia do quadrinho nacional e dia 8, que foi ontem, esse programa vai ao ar dia 9 dia 8 no sábado, todo primeiro sábado ou um dos primeiros sábados do mês de fevereiro a biblioteca aqui de Campinas faz um evento que tem feira, tem vários quadrinistas da região se reunem pra cá e também tem algumas palestras que são sempre bem legais e dessa vez eu estava junto numa das palestras sobre colecionismo e tal mas por causa disso eu quero trazer mais vídeos sobre quadrinhos nacionais pelo menos nesse mês de fevereiro principalmente agora, nesse início e pra isso eu fui escolher algumas coisas que tinham na minha coleção mas que fugiam daquela coisa de novidade na verdade são revistas que foram lançadas em meados dos anos 2000 na verdade tem uma de 2005 e duas de 2007 que provavelmente vão ser bem difíceis de serem encontradas uma delas pelo menos tem a versão digital mas é interessante ver como estava esse cenário da produção independente no Brasil no início dos anos 2000 e eu vou falar hoje sobre Um Dia Uma Noite do Fabiano Barroso e Piero Banharial eu engasgo no nome da Grafite 76% Quadrinho essa aqui é uma publicação que tem tem ajuda da incentivo da lei de cultura de Belo Horizonte isso aqui é de 2005 de 2007 A Boa Sorte de Solano Domingues do Walter Antunes e o Mozart Couto dois autores bem conhecidos no mundo dos quadrinhos que estão trabalhando faz tempo e essa aqui é uma edição da editora editora Desiderata também de 2007 e por último Destino Oeste do Gabriel de Matos e Carlos do Leite isso aqui é de 2005 que é da tanta tinta editora a editora ainda existe ela faz mais material infantil isso aqui saiu em 2005 com a ajuda de lei de incentivo à cultura do estado do Mato Grosso então muitas das coisas que a gente vê sendo lançadas atualmente a cena de quadrinho nacional independente ela cresceu bastante mas nos anos 90 e muito disso com as leis de fomento a cultura mas nos anos 2000 a gente já tinha isso e esses são dois exemplos um do Mato Grosso e outro de Belo Horizonte eu vou começar com esse de Belo Horizonte que é da coleção 100% quadrinhos qual que é a ideia? essa editora grafite tem uma trajetória interessante a Ide Frota e o Daniel Monteiro eles se juntaram para lançar o fanzine com a história Willy Bomb na grafite número 0 isso aqui em 1995 depois de ano em ano saíram até 2012 pelo que eu pude encontrar 23 edições que eram revistas com artistas convidados principalmente de Belo Horizonte ou de próximo das regiões próximas da cidade com histórias independentes em 2007 além dessas antologias que eram lançadas ano a ano os quadrinhos a grafite resolveu fazer uma coleção de álbuns que eles chamaram de graphic novels que são realmente histórias completas em uma história de mais fôlego em uma história com 100 páginas como é esse o caso de Um Dia e Uma Noite no fim teve 5 edições essa aqui foi a primeira e é é interessante eu achei ela legal a história Um Dia e Uma Noite ela vai se passar num bairro num bairro de ocupação uma favela em Belo Horizonte e ela vai ser dividida em vários em vários capítulos são capítulos entrecortados com interlúdios que vão contar a história de 4 amigos que descobrem um mapa do tesouro num dos bem deixa eu começar do começo o início da história a gente vê um necrotério e uma pessoa arrumando organizando o corpo encontrando um mapa e uma carta no corpo na roupa desse velhinho que por coincidência era vizinho dele ele pega esse mapa ele pega essa carta e ao ler descobre que é um mapa do tesouro ele tem toda uma carta apresentando que ele é o Antônio Abílio Borges conhecido conhecido pelas pessoas por ele ser um ex-militar então teoricamente ele poderia ter bastante dinheiro ele deixou as casas e várias coisas para as filhas dele mas existe algo que ninguém sabe o que é que está escondido num baú ou num baú do tesouro alguma coisa assim o problema é que quando eles abrem o mapa e descobrem o lugar onde isso fica ela está bem na casa no quintal da casa do traficante mor da favela rival então os quatro amigos eles não podem entrar fácil nesse local porque eles iam ser mortos assim no primeiro momento que eles entrassem naquela rua então eles precisavam bolar um plano um plano infalível e aí a gente tem inclusive um momento onde eles estão bolando esse plano infalível que parece muito o Cebolinha tramando em como fazer para conseguir esse esse tesouro misterioso não vou encontrar aqui mas é é bem é bem engraçado a interação entre os personagens e entre um capítulo e outro que a gente tem esse desenvolvimento do plano e a aplicação do plano a gente descobre quem são os personagens principais quem são os protagonistas inclusive o So Antão que é o militar que morreu e deixou esse tesouro uma narrativa bem ágil bem divertida os personagens são bem interessantes um dos mais interessantes esse garoto que se chama Luiz ele tem ele é meio avoado e o pessoal zoa com ele mas ele enxerga fantasmas e ele enxerga o fantasma ele está sempre com o fantasma do avô dele o fantasma do pai mostra como que o pai morreu e aí depois que o pai dele morreu é o fantasma do pai e o fantasma do assassino do pai que no fim fizeram amizade no além é uma trajetória interessante do personagem do Luiz mas que aí vem o problema dessa história a gente tem um desenvolvimento muito legal de uma história de roubo uma história de mapa do tesouro mas uma história de roubo essencialmente porque os quatro tem que bolar um plano para entrar na casa do traficante sem que o traficante descubra aqui um pouco mais para o final da história e tem esse personagem o Luiz com esses poderes paranormais mas o final da história ele acaba não explorando o Luiz da forma que tem que explorar é um elemento completamente solto que se ele não existisse até se o personagem não estivesse na trama não ia fazer diferença e a falta de diferença que faz a existência dele se ele não existisse o roteiro ia ser menor mais enxuto e com uma história mais rápida já é um grande problema o outro grande problema é que parece que no final realmente os dois estavam de saco cheio da história que estavam contando e queriam apressar as coisas e o enxerto que a gente tem dos dois irmãos que estão sempre brigando que é o Jaime Lúcio e o Gil Ciclênio que são os irmãos Jaime e Gil ela é uma história que dá para entender a relação dos dois até tem uma metáfora bem interessante que os dois têm a mesma origem mas eles se desenvolvem de forma diferente eles têm experiências diferentes dentro da favela mas é mal feita é mal apresentada então existe esse problema de roteiro principalmente no final e nessa inserção de um personagem no fim que é inútil para a trama mas no geral é um retrato bem diferente numa realidade que eu achei legal achei divertido a revista eu sei que ela dá para encontrar online então se vocês procurarem grafite 76% quadrinhos ou um dia uma noite Fabiano Barroso e Piero Bainharol vocês encontram pelo menos eu encontrei o pdf da história a outra revista é a boa sorte Solano Domingues do Walter Antonis Mozart Couto são dois autores que são super reconhecidos conhecidos e reconhecidos no meio dos quadrinhos tem uma arte excepcional tanto a questão de a narrativa embora ela seja uma narrativa gráfica mais mais antiquada mais datada dos anos 70 80 ela tem um ritmo muito bom o que mais chama atenção na verdade para mim são esses a caracterização dos personagens e a caracterização das localidades das locações elas são reais excepcionalmente reais a história vai se passar nos anos 50 em Cuba nos anos 50 antes da revolução de Cuba e tal antes né dos Estados Unidos abandonarem o quintal que eles exploravam até mas ela trata de uma história que pra mim foi ela é extremamente machista ela me me incomodou bastante o que que a gente tem a gente vai acompanhar o Solano Domingues que é um cara que está sempre envolvido em vários em vários problemas com cassino com aposta e tal ele ganhava dinheiro porque a mulher dele se prostituía e agora sem dinheiro ele vai ser morto vão cobrar a vida dele acontece que ele tinha uma filha a filha ela estava ela era ensinada numa com as freiras e tal numa escola religiosa uma escola católica mas como ele não pode mais pagar a mensalidade as freiras devolveram a filha dele e aí a filha dele quando chega já é uma filha já deve ter uns 16 a 7 anos talvez ela é muito bonita ela lembra a mãe até mais bonita que a mãe segundo todos os todos os diálogos aqui e o pai o pai dela que vai fazer vai usar a filha pra conseguir dinheiro prostituindo a filha tem uma virada até no final que a garota se sai bem de alguma forma mas putz são 50 páginas de uma apelação apelação sexual um filme como se a gente estivesse vendo um filme pornô daqueles mais não tem tem algumas cenas de nudez mas as cenas não são explícitas mas a gente vê que é um roteiro meio de um pornozão uma pornochanchada sem a parte da comédia e extremamente machista extremamente misógina que puta sinceramente eu tinha essa revista faz tempo eu devo ter comprado uma daquelas promoções da FENAC antes dela fechar por 5 reais e acho que não foi 5 reais muito bem gasto acho que 5 reais eu poderia pagar alguma comida na praça de alimentação que ia servir ia ser muito melhor utilizado mas enfim é uma desrecomendação essa boa sorte solano domínios e para terminar Destino Oeste do Gabriel Matos com Ricardo Leite essa aqui é uma história é um encadernado que na verdade reúne duas histórias que foi lançado em 2005 mas ela vai mostrar dois momentos diferentes tanto do roteirista quanto do desenhista um projeto que começa em 1995 entre 95 e 96 o primeiro o primeiro arco aqui é publicado que chama o título é janeiro de 1927 por sinal se passa em janeiro de 1927 no Mato Grosso tem envolvimento dos militares e também da coluna Prestes pelo menos a coluna Prestes como um fantasma de revoltosos e eu já não gostei dessa pegada bem militarista do roteiro mas e aí e depois a segunda história chama Asas se passa no final entre 1927 e 1929 e aqui é mais voltado para a história da aviação principalmente no Mato Grosso onde algumas empresas e alguns aventureiros tentam chegar no Mato Grosso de avião para firmar fazer a primeira linha aérea é uma corrida daquelas bem de aventura do início do século a segunda história eu achei bem legal achei bem divertido enquanto roteiro a primeira é com um romance bobo de um capitão completamente sem sucesso rejeitado pela filha de um general e que termina tragicamente a primeira história realmente eu desanimei completo ainda bem que a segunda ela melhora o que a gente tem de grande impacto é que como a primeira história foi feita em 95 e a segunda em 2005 desses 10 anos de diferença foram cruciais para o Ricardo Leite que faz a arte aqui a primeira história ela tem um desenho muito mais tosco e com uma inspiração uma influência bem grande do quadrinho europeu principalmente o Ricardo Leite até fala que é do Mebis e do Manar e tal mas não é ele tenta ele almeja esse realismo e esse tipo de traço mas ele é bem aquém do que ele poderia do que ele se propõe a segunda história 10 anos depois a gente vê uma evolução de desenho muito grande ele está muito mais livre ele tem muito mais identidade gostei bastante dessa segunda parte tanto com o roteiro como quanto os desenhos felizmente a segunda parte ela toma muito mais espaço é uma história muito maior e ela tem a sua dose de diversão bem não sei é uma história que se vocês encontrarem acho que vale a pena dar uma olhada dar uma folhada pelo menos para tentar conhecer e esse foi o vídeo eu queria falar só sobre esses três essas foram as três revistas que eu falei hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapa do presto me sigam no instagram no arroba prestogaudio também comente aqui se vocês leram alguma dessas histórias conhecem esses autores qual que é o contato que vocês tiveram com eles e a gente conversa nos comentários é bem legal essa troca nos comentários com as revistas atuais mas com essas revistas que são histórias perdidas no meio das publicações que ocorrem aqui no Brasil acho que é uma vai ser uma troca bem diferente talvez não mais interessante mas com que eu tenha um interesse um pouco diferente comenta aqui a gente conversa nos comentários espero que tenham gostado até mais e boa leitura